Prosseguindo no estudo destas 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, nós vamos agora estudar a décima primeira, Refidim. Esta estação é recheada de lições para nós. Vamos ver cada uma delas, porque é importante. Se você estuda aqui o capítulo 17 do livro de Êxodo, você vai ver os textos relativos a esta estação. Vamos ver a primeira parte, Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim por suas jornadas, conforme o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu o povo com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Ali, tendo o povo sede, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então clamou Moisés ao Senhor, que fareste o povo, daqui a pouco me apedrejerão. E o Senhor disse a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. E toma também tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá, sairão água. E o povo beberá. Assim fez Moisés na presença de todos os filhos e de todos os anciãos de Israel. Aqui nós vemos os textos relativos a esta estação. Algumas coisas importantes aconteceram aqui. Vamos primeiro a esta. A água em Horebe. Se você observar na palavra de Deus, duas vezes o povo de Israel passa por essa experiência. Aqui e lá no final, nos campos de Moab, em Números capítulo 20. Mais uma vez o povo de Israel, obstinado, coração endurecido, eles murmuram contra Moisés. Porém, toda esta murmuração é contra Deus. Porque Deus estava conduzindo aquele povo pela sua nuvem. E a nuvem se moveu até aquele lugar. Aquele era um lugar de contenda. Um lugar onde o povo de Israel encontra lutas e dificuldades. Porque a palavra ali é Massá. Aquela região era a região de Massá. A região de conflitos. E o povo murmura. E Deus diz a Moisés, Pega a vara e fere a rocha. Se você lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, Havia uma rocha que o seguia, e a rocha era Cristo. Quando você olha para isto, você sabe que aqui está uma das teofanias de Cristo no Antigo Testamento. Alguma das aparições cristológicas. Lá em Números capítulo 20, você vai ver que Deus diz para Moisés falar a rocha. E Moisés, com seu coração angustiado, ele fere a rocha. E por ter feito isso, ele não entra em Caná. Qual a lição que aprendemos aqui? Se você pegar as duas palavras aqui para a rocha, em Êxodo capítulo 17, que acabamos de ler, e Números capítulo 20, são palavras diferentes. A primeira aqui é Tizur, fala de uma rocha pequena. A segunda é selar um penhasco. O que significa isto? Se 1 Coríntios 10, 4 fala que a rocha é Cristo, Aqui nós temos duas figuras de Cristo. A primeira, essa que estamos vendo em Refidim, mostra Cristo na sua humanidade, Cristo na sua crucificação, aquele que foi ferido por nós na cruz. A segunda, mostra Cristo exaltado. Ele não poderia ser ferido de novo. O que Moisés deveria fazer era falar, porque a resposta estava nele. Ele é o Cristo exaltado. Este princípio que Deus nos mostra, que é tão importante, para governar a nossa vida. Porque a resposta para a nossa murmuração, a resposta para o nosso coração depravado, a resposta para o nosso coração endurecido, é o Cristo ferido. Aquele que foi lá na cruz e tomou o nosso lugar. Ele é a resposta. A resposta que Deus deu para este povo, que estava ali murmurando contra Ele, como inimigos de Deus, como filhos da ira, foi uma rocha ferida que produziu água. Cristo crucificado, é a resposta de Deus para nós. Que tenhamos um coração grato de adoração. Um coração que louva a Deus. Um coração que sempre adora a Deus, por tudo que Ele é. Por não dar a nós aquilo que nós merecemos. Que Deus nos abençoe. Quem tem uma de Deus. Porque a gente não tem um coração currinho. Porque a gente não tem um coração grato de adoração.